Olá seja bem-vindo ao canal criador bom dia hoje falaremos sobre uma maneira de prevenir piolhos ácaros e outros parasitas tanto interno como interno é uma maneira que eu uso aqui no canal e eu vou passar hoje para vocês segura aí é rapidinho logo depois da vinheta bem chega a próxima época de reprodução e é uma grande preocupação de nós criadores qualquer é a infestação de piolhos ou também de outros parasitas né então para isso eu faço um tratamento a cada seis meses tratamento semestral geralmente eu faço antes de começar a reprodução um mês e meio ou dois antes e depois que eu encerro a reprodução que o filhote é pronto preparado eu faço nova aplicação eu não estou aqui para indicar a medicação nenhuma eu estou aqui para mostrar para você qual medicamento qual produto eu utilizo para essa proteção e se me engano é uma maneira de compartilhar em momento algum quero indicar algum medicamento para você mas vamos lá eu uso um produto eu não vou falar o nome mas esse produto aqui ele é a base de Ivermectina que que é uma Ivermectina? Ivermectina é um anti-parasitário que serve tanto para ectoparasita que são parasitas externos tanto para o endoparabito que são parasitas internas então com esse produto aqui eu acabo desvendo e empolgando minhas aves eu acabo protegendo ela contra contra ácaros de perna contra ácaros de traqueia e também contra os terríveis piolhos que são muito comuns na época de criação e que devem ser prevenidos para não ser combatidos que são terríveis né inclusive eu fiz um vídeo a respeito de piolhos né se você estiver interessado em saber um pouquinho mais é só acessar o card aqui em cima bem vamos lá o produto que eu utilizo eu não vou falar mais como eu falei anteriormente mas é o seguinte ele é a base de Ivermectina ele é diluído né ele não é ele não é na sua forma original o produto na forma original é para ovinos, caprinos e bovinos né não existe para aves esse produto que eu utilizo então esse produto é diluído então o que eu faço eu aplico uma gotinha só na nuca de cada canário é vou ver tem que pegar um por um e fazer essa aplicação mas tem que tomar muito cuidado porque é o seguinte eu já fiz um vídeo também anteriormente sobre intoxicação por esse medicamento então esse medicamento em dose efetiva acaba dando problemas neurológicos no canário né então temos que tomar cuidado muito com a dosagem, com a super dosagem inclusive no rato espanhola que é uma ave bem pequenininha né então passou um pouquinho do ponto podemos ter problemas e se caso acontecer algum acidente eu vou deixar um vídeo aqui para vocês sobre um vídeo que eu falei sobre intoxicação e como resolver esse problema de intoxicação é muito bom vídeo para quem faz aplicação desse medicamento erros acontecem mesmo com experiência então dá uma olhadinha no vídeo rapidinho depois é só acessar o card aqui em cima bom agora chega de liga lenga e vamos ao que interessa como que eu faço aplicação bem aqui no meu canário como não criamos brasileiros infelizmente esse ano eu já estou preparando as aves para reprodução e o que eu fiz com as aves eu separei os machos aqui nas galas são todos os machos e nas voadeiras são as fêmeas e eu estou o que que eu faço o que que eu quero com isso eu quero que os machos individualizados eles cantem mais por que? porque o macho na voadeira acaba um ficando tímido envergonhado ou submisto melhor falando aos outros então nem todos abrem o canto agora já na gaiola separada individual ele se sente protegido e a tendência de abrir o canto é maior e mais rápida e por consequência eles cantando aqui eles estão incentivando as fêmeas a entrar no fio então ajuda a abrir o canto dos canários machos e isso ajuda a aprontar as canárias fêmeas que estão na voadeira e também é o momento que eu faço a aplicação da Ivermectina aqui diluída aqui nesse produto para evitar parasitas internos e externos e eu vou mostrar para vocês agora como que eu procedo bom vamos lá aqui uma fêmea raça espanhola você vê que o bichinho é pequenininho então qualquer super dosagem é muito perigoso tem que tomar muito cuidado eu faço isso aqui sozinho porque já tem uma certa prática mas se você sentir dificuldade pede para algum colega ajudar você o que eu faço? eu dou uma abriguinha aqui ó eu dou uma abriguinha aqui na plumagem dele na nuca e vou pingar uma gotinha uma gotinha é suficiente pronto já está aplicado a Ivermectina e volta a colocar eles na voadeira ok aqui uma fêmea marfim mesma coisa abre bem a nuca deira aqui uma gotinha e devolve para a voadeira tem que tomar muito cuidado para não repetir a dosagem então preste atenção se prepare bem deixe as aves separadas que já estão sendo aplicadas para não correr o risco de aplicar de uma vez ó tá aí uma gotinha mais aqui uma gotinha pronto já mais que suficiente para proteger ela e é bom importante calentar até o fabricante recomenda fazer a aplicação pelo menos 30 dias antes da época de reprodução porque dizem os especialistas que esse medicamento ele reduz a fertilidade da ave então é bom fazer antes da criação vamos para mais uma ave uma gotinha prontinho mais um tem gente que fala vacinado mas não é vacina é medicado isso aqui é um antiparasitário interno e externo vai desvermifugar a sua ave vai proteger ela com capiouros e ácaros isso é muito importante principalmente as vésperas da criação bom o vídeo vai ficando por aqui eu não vou entender muito porque se vocês forem acompanhar eu aplicar e vou opa não é pra falar se vocês forem esperar eu aplicar um a um ia demorar muito esse tempo acho que dá uma hora e meia duas horas pra ficar em tudo mas o sentido desse é esse mesmo você pega a ave um a um na nuca dela um pinguinho volta pra sua gaiola de oribe e é muito importante também não dar banho nesse dia e no outro dia seguinte ficar atento pra ver se não houve nenhuma reação pois como eu falei caso tenha uma super dosagem a ave pode ficar sentida pode causar problemas neurológicos e isso é reversível porém temos que tomar cuidado e agir imediatamente né o vídeo vai ficando por aqui mas eu vou deixar uma playlist sobre essa nova série que eu estou fazendo canalhos de pote a ver onde eu estou mostrando para você que não conhece todas as raças de pote existentes aqui no brasil um forte abraço não esqueça de deixar o like não esqueça de compartilhar o vídeo conto com você valeu